Seja bem-vindo, eu sou Matisse, eu sou a professora Edna e agora respondendo a dúvida do Eliseu. O Eliseu colocou em um vídeo de achar as raízes de uma equação do terceiro grau, ele colocou assim, professora, por que o meu não consigo fatorar? Então, eu vou mostrar para você, ou Eliseu, uma outra maneira de fazer uma equação de terceiro grau, que é o método, vou usar o método de Breuer-Ruffini, mas antes eu vou tentar pelos divisores do nosso termo independente, achar a primeira raiz através dos divisores. Nesse caso, de fato, a gente não vai conseguir fatorar, até porque as raízes são complexas, então isso atrapalha um pouco, tá? Então, uma equação de terceiro grau, tem que ficar claro que eu tenho até três raízes reais, não necessariamente eu tenho três raízes reais, né? Nesse caso, vai ser uma real e duas complexas, tá? Não poderiam ser três complexas, porque na complexa tem que ser ela e o conjugado, ou seja, elas são sempre em pares, tá? Então, ou eu teria uma raiz real ali, ou as três reais, seriam as possibilidades para aquela equação do terceiro grau, tá? Bom, o que a gente vai fazer? Primeiro, Eliseu, eu vou tentar achar qual é a raiz, se aquela equação tem possíveis valores inteiros, os valores inteiros são os divisores deste número dividido por esse, no caso do coeficiente, menos 22, dividido pelo coeficiente, que está aqui escondido, 1, tá? Então, menos 22 dividido por 1 dá menos 22. Então, quais são os divisores de menos 22? Então, 22 dá para dividir por 1, por mais e menos 1, por 2, mais e menos 2, por 11, mais e menos 11, e pelo próprio 22, mais e menos 22. Então, eu tenho aí 8 possibilidades para ser, se a equação tiver raízes inteiras, provavelmente é uma dessas 8, tá? E aí, qual vai ser? Eu não tenho ideia, a gente vai ter que testar. Como que é feito esse teste, Eliseu? É o seguinte, nós vamos substituir o número, ah, eu acho que é 2, eu acho que é 1, nós vamos substituir o número no lugar de x. Então, aquela que eu encontrar 0 no final, significa que é a raiz. Então, esse é o primeiro passo. Então, eu vou substituir primeiro o número 1, que você vai ver que não vai dar certo, e depois eu vou substituir o 2, que é a resposta, tá? Então, vamos lá. Testando para ver se é o número 1, como eu comentei, não vai ser. Ih, minha caneta preta ficou lá fora. Então, ó, vou fazer 2, ó, que 2 é isso? Sonho. Vou colocar no lugar do x o número 1, tá? Testando o número 1, então vai ficar 1 ao cubo, mais 2 vezes 1 ao quadrado, mais 3 vezes 1, menos 22. Se o 1 for resposta, tô testando x igual a 1, eu vou encontrar aqui 0, tá? Tem que achar 0. Então, aqui, 1 ao cubo é 1, mais 1 ao quadrado é 1, vezes 2, 2, mais 3 vezes 1, 3, menos 22, igual a 0. Não vai dar, né? Ó, 1 mais 2, 3, 3 mais 3, 6. 6 menos 22 não vai dar 0, né? Vamos testar, então, outro valor. Testando o número 2, x igual a 2. Vamos lá. Então, mesma coisa, eu coloco em todos os x o número 2 agora, esquece o 1. Então, o número 2 ao cubo, mais 2 vezes 2 ao quadrado, mais 3 vezes 2, menos 22, igual a 0. Então, ó, 2 ao cubo, 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8. Mais 2 ao quadrado, 4, 4 vezes 2, 8. Mais 3 vezes 2, 6, menos 22, tem que dar 0. Então, aqui deu 8 mais 8, 16, mais 6, 22, menos 22, 0. Então, perceba que, de fato, deu 0. Então, quer dizer que o número 2 é uma das raízes. Então, através do dispositivo de Brio Rufim, eu vou achar qual é, vou diminuir o grau daquela equação, vou passar ela para um grau menor, né? Inferiormente, inferior, ou seja, de grau 2, para achar as demais raízes, que nesse caso serão complexas, tá? Como que eu sei que são complexas? É porque eu já fiz essa conta antes, tá? Na verdade, eu já gravei esse vídeo, na hora que eu fui editar, ele ficou sem áudio, não sei porquê, estou gravando de novo, mas vamos lá. Bom, Então, com o dispositivo de Brio Rufim, como é que funciona, Eliseu? Nós vamos pegar os coeficientes, então, no caso aqui, ó, 1, 2, 3, menos 22. Aí, aqui eu vou colocar a raiz que eu estou encontrando, no caso, 2, certo? Tá? Aí, eu vou fazer, ó, peguei aqui os 4 coeficientes, né? Que é os números que ficam aqui na frente da letra. O primeiro, Eliseu, eu sempre repito, tá? Número 1. A partir daí, eu multiplico, ó, 2 vezes 1, 2, e eu vou colocando a resposta no próximo espaço aqui. E aí, no caso aqui, nós vamos somar. Então, aqui, ó, 2 mais 2, 4, ok? Bom, aí, eu faço de novo a multiplicação, sempre multiplicando pela raiz. Então, ó, 4 vezes 2, 8. 3 mais 8, 11. Certo? 11 vezes 2, 22. 22 menos 22, 0. E aí, tem que dar 0 mesmo, ô, Eliseu. Por quê? Porque eu descobri que esse número é raiz. Então, quando eu divido esse polinômio por, no caso, pela raiz dele, né, o resto da divisão é 0, né? Ele é raiz, então, tem que ser 0. Com isso, esses três números que ficam aqui na frente, significa que estão coeficientes agora de um grau menor. Se eu tinha grau 3, agora eu tenho grau 2, tá? Então, eu tenho uma equação x ao quadrado mais 4x mais 11 igual a 0. Então, repare, eu abaixei o nosso polinômio para um polinômio de grau 2. E aí, eu vou resolver agora com delta e báscara, tá? Não precisa ficar tentando achar pelos divisores de 11, porque agora minha resposta não é mais um número inteiro, e sim um número complexo, tá? Então, eu vou fazer aqui embaixo, eu vou cortar aqui para a gente resolver. Então, resolvendo essa equação aqui agora, x ao quadrado mais 4x mais 11 igual a 0. Eu vou fazer com delta e báscara, então, lembrando que nós temos aqui três coeficientes, o c é o número sozinho, o b é o que fica na frente do x e o a é o que fica na frente do x ao quadrado, que nesse caso aqui não tem nada, é o número 1. Fórmula de... Vou fazer o delta primeiro. Fórmula do delta. b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Então, b ao quadrado menos 4ac. Aí, nesse caso, quem é o nosso b? 4, então, 4 ao quadrado menos 4 vezes a, 1, vezes o c, que é 11. Então, aqui, 4 ao quadrado, 4 vezes 4, 16, menos. 4 vezes 1, 4, 4 vezes 11, 44. 16 menos 44, 16 menos 44, olha lá, vai dar um número negativo, por isso, a resposta é um número complexo. Então, 16 menos 44, vai dar menos 28, certo? Aí, vamos para a fórmula de Bhaskara. x é igual a menos b, mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2 vezes a. Então, vai ficar aqui para a gente, menos b, nosso b vale 4, então, menos 4, mais ou menos raiz quadrada de delta, quem é o delta? Menos 28, sobre 2 vezes o a, que é 1. Aí, vou ter que fazer um adendo aqui, uma espécie de rascunho. Primeiro, eu vou falar que o 28, menos 28, vou trocar, vou fazer aqui de vermelho aqui embaixo, ó, raiz quadrada de menos 28, é a mesma coisa que raiz quadrada de 4, vezes, menos 7, 4 vezes, menos 7, menos 28. Para que isso? Se eu coloco uma raiz para cada um, uma para o 4 e uma para o menos 7, a raiz quadrada de 4, ela é inteira, 2. Então, na verdade, eu tenho 2 vezes raiz quadrada de menos 7. Mais ainda, esse menos 7, para a gente colocar com números complexos, é como se o menos, para eu tirar o menos, fica igual a 1, igual a i, perdão. Por que i? Olha só, a ideia é fazer 2 vezes, a raiz quadrada de menos 7, eu falo que é 7i², tá? Porque é unidade imaginária, i² é igual a menos 1, tá? Isso dentro dos números complexos. Então, menos 7, eu posso falar que é 7 vezes menos 1, e aí, quem é o menos 1? i². Pensando desse jeito, novamente, eu posso colocar em duas raízes. Então, duas vezes, raiz quadrada de 7, vezes, raiz quadrada de i². E agora? Raiz quadrada de i², corta o quadrado com a raiz, fica só i, e aí, eu teria, então, 2 raiz de 7i. Então, é isso que eu vou colocar aqui em cima, no lugar da raiz quadrada de menos 28. Então, 2 raiz de 7i, né? Os números complexos, a gente responde sempre com a unidade imaginária. Então, tipo um rascunho, vamos voltar aqui pra cima. Então, vai ficar menos 4, mais ou menos, 2 raiz de 7i, o i fora da raiz, hein? Dividido isso por 2 vezes 1, 2. Pra finalizar, é só dividir tudo por 2, né? Dividir o menos 4 por 2, vai dar menos 2, e o 2 raiz de 7i por 2, vai dar 1 raiz de 7i, não precisa colocar 1. Então, fica só raiz de 7i. Então, Elisil, nós temos três respostas pra essa equação. Uma é real, é o número 2, e duas são complexas. Uma é menos 2, mais raiz de 7i, a outra é menos 2, menos raiz de 7i, tá? Espero muito que você tenha gostado desse vídeo, e continue ligadinho, no Salmatize, hein? E aí E aí Obrigado.